Oi gente! A gente tá indo pra escola e deu um pequeno probleminha. A gente vai ter que passar na papelaria porque... Porque o nosso caderno tá do tamanho errado. Aí a gente vai lá comprar e volta com vocês. Gente, já estamos a caminho. Quando chegar lá vamos mostrar tudo pra vocês. Tudo! Se inscreve no canal Seu Marzinho e deixa o like! Gente, já estamos chegando. Seu Marzinho, você tá ansioso? Eu tô muito! Muito! Olha gente, estamos chegando. E tem um montão de caderno. Eu vou escolher o meu. E eu já escolhi os meus cadernos. Gente, o negócio é doido. Eu tô comprando um caderno de gamer. Mostra aqui a minha irmãzinha. Ele tá perdendo a sua mão. Eu já escolhi os meus. E eu também já escolhi os meus. Agora bora que a gente já tá atrasado.